Bem-vindos nertinhos de tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, e hoje nós teremos um saborzinho de Infinity Ward que não conta pra gente as coisas que são mudadas dentro do jogo. Custa fazer um patch notes? Custa dar aquela prestigiada na comunidade? Mas não. A questão é a seguinte, existem alguns tipos de lentes no jogo que estão reduzindo o recuo das armas. Isso mesmo, o que aparentemente, num primeiro momento, não deveria ter efeito, tem efeito sim senhor, e eu vou mostrar pra vocês. É mais perceptível em armas que tem maior recuo, então eu peguei a AK-47 aqui, que tem um recuo bem legalzinho, mas eu testei também nas armas de médio recuo como o M4 e a Ram 7, e nas armas de baixo recuo como a M13 e a Grau 556. É óbvio que o padrão na parede, ele varia menos com as armas de menor recuo, mas é mais ou menos consistente. Eu vi uma intensidade maior nas armas de maior recuo. Então a gente vai fazer aqui aquele desenho bonito na parede, aqui eu tô na reta da pilastra, a gente tem um lugar bem legal, vou pegar aqui na parte de baixo do desenho e vamos lá. Eu vou descarregar os três pentes pra vocês verem. Porque o recuo, né, tem um desvio padrão. Então tem alguns tipos de recuo que eles são, sei lá, padronizados, né, de forma padrão, eles variam um pouco. Um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pro lado, então eu descarreguei três vezes. Eu vou colocar aqui a lente que é a primeira suspeita de hoje, a lente VLK-3X. Vou me matar aqui e a gente vai descarregar na parede de novo a AK-47. Se você tem dúvida, você pode fazer o seu próprio teste aí com o rifle que você quiser e você vai ver que funciona com todos os rifles. Então tô aqui onde eu morri, vou pegar a minha lente, vou mirar aqui no pezinho da parada e vou descarregar três vezes também. Então dá pra perceber aqui, cerca de 10%, ó, de onde o tiro mais alto da AK pega, né, seria aqui, um pouquinho mais abaixo. Aqui, por exemplo, tá vendo? Então onde o tiro maior da AK pega, o tiro mais alto, a gente percebe um decréscimo, tá? Então, realmente, a lente VLK-3X tá diminuindo em aproximadamente 10% o recuo total. Isso pra todos os rifles. Você pode testar, tipo, pode parecer pouquinho, mas a longa distância, 50, 60 metros, você vai ver uma melhoria bastante sólida. A outra desconfiança que a gente tem é em relação à lente solo zero melhorada. Essa aqui, aquela lente de visão noturna que todos nós já brincamos um pouquinho, no Warzone, ou sei lá, fazendo testes em fumaça, sei lá. Eu acho que, eu nem sei se ela passa fumaça, se ela é somente de visão noturna ou se ela tem mesmo assinatura de calor. Enfim, a gente vai testar na paredinha ali. Belezinha, alinhado com a pilastra, mirando aqui na parte de baixo do desenho. Você pode ver até o traço da mira ali junto com o primeiro tiro da AK. E vamos descarregar três vezes. Segunda vez. Terceira vez. Novamente, você pode ver aqui de três sprays, né? Que o spray mais alto da AK sem mira é mais ou menos por aqui. Então, a gente teve um decréscimo aí no recuo usando essas duas miras. Se você usa as miras com red dot, com o pontinho vermelho, não há qualquer discrepância. Todas as miras, elas atuam exatamente nesse padrão aqui. Se você usa as miras com a COG, né? É a COG que chama, né? Aquelas até 4X. Ela atua com o mesmo padrão que essa aqui. E se você usa a mira 4.4X de Franco Atirador, atua também nesse padrão. Então, as duas miras que têm recuo diferente no Bonner North Air e também no Warzone são essas duas aqui. A OVN Solo Zero melhorada e a lente VLK 3X. Agora, notem, jovens. Durante os meus testes, eu achei uma parada que foi muito curiosa, ok? Que não deveria acontecer. Os testes com a lente híbrida integral, essa aqui, que atualmente tem sido a lente mais popular do Warzone, ela mostrou uma certa imprecisão, tá? E eu peguei de novo, depois de gravar o vídeo, tanto é que eu estou mostrando isso para vocês depois do teste, e mostrou-se o mesmo padrão. Então, a lente híbrida integral, ela tem uma instabilidade maior do que as outras lentes. Ela balança mais de um lado para o outro, sobretudo no final do spray. É o mesmo resultado que eu tinha tido quando eu estava testando a AK-47 na parede, e aí eu achei um pouco estranho, eu falei, ah, eu vou testar isso depois. Então, eu testei aqui com três sprays, dá para ver que não é o desvio padrão, e que realmente, se você atira com a lente híbrida integral, ela, sobretudo no final do spray, ela começa a abrir muito, tá? Dá para ver nitidamente que em alguns sprays ela puxa muito para a esquerda, e em alguns sprays ela puxa muito para a direita, e em alguns sprays ela vai reto, o que diverge do comportamento geral da mira. A gente viu, por exemplo, que a AK-47, ela faz tipo um C aqui no final, ó. A gente viu que, por exemplo, a M4A1, se você atira com ela, ela faz assim, ó. Ela sobe e vem para a direita. Então, a lente híbrida integral, eu não sei se é de propósito, suspeito que seja de propósito, a Activision e a Infinity Ward provavelmente têm balanceado essa lente por ser extremamente versátil, extremamente popular, né? Ter essa condição de você mudar do head-dot para a COG quando você quiser, fazendo com que essa mira não tenha tanta precisão. Vocês podem ver aqui que o espalhamento dos tiros está bem bizarro. Atirei mais uma vez aqui, recarreguei o meu pente, atirei mais uma vez na parede, e vejam como abre, né? Os tiros abrem aqui, parece que é uma árvore de Natal, ó. É bem diferente do que esse padrão aqui, que é um pouco mais reto. Então, fiquem atentos aí, você que gosta da lente híbrida integral, ou da lente VLK, ou da lente solo zero, porque essas lentes têm características diferentes das outras lentes. Se vocês gostaram desse tipo de comparação, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Grande beijo do Ogro, até a próxima!